Olá, meus amigos do canal Games Imperdíveis, aqui quem vos fala é o Tael, e nós vamos aí hoje trazer para vocês o jogo exclusivo da Bíblia, cara, para PC, galera, esse daqui não tem para celular, é uma Bíblia eletrônica perfeita para o PC, tem jogo dentro dessa Bíblia eletrônica, que é o jogo do caça-palavras, temos aqui, conta-ocorrências, quiz, tem um quiz bíblico também, não sei se antes já tinha, mas o que é mais legal nesse jogo aqui da Bíblia é o caça-palavras, o caça-palavras dessa Bíblia eletrônica é muito boa, recomendo demais, então galera, vamos conferir esse conteúdo, espero não fazer um vídeo muito grande para que não venha ficar muito chato para vocês, mas aqui a gente vai mostrar os recursos que tem essa Bíblia eletrônica sem ser o jogo do caça-palavras, temos aqui a leitura da Bíblia, temos aqui também a busca rápida, temos aqui o localizar e selecionar texto, dicionário Bíblia, que é muito legal, às vezes você não sabe uma palavra da Bíblia, você vai procurar aqui, temos mapas, imagens, fotos de determinados montes, essas coisas, Monte, não sei o que, Monte Oliveira, Monte Irmão, Monte Sinai, você quer conhecer a imagem e tal, ajuda do alto, deve ser um negócio de oração, as profecias que já estão se cumprindo, conta-ocorrências, temos aqui a leitura da Bíblia para dias comemorativos, olha só que legal, temos muita coisa aqui legal, muito conteúdo bacana, tem caixa de promessa, inclusive, vamos dar uma olhada aqui na caixa de promessa, vamos ver o que tem para a gente, olha só que legal, vou até tirar um print depois, tirar um print bacana, e sei lá, divulgar e compartilhar com os amigos, é muito legal, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado, ou seja, como vocês podem ver, é isso que a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem que ter uma alma generosa, a gente tem que abrir, é, é, querer ajudar o próximo, para que, é, a gente venha ser, ter uma vida aí regada, né cara, uma vida pura, uma vida abençoada, a alma generosa prosperará, se você quiser prosperar no YouTube, meu cara, você tem que ser generoso, você tem que regar, você tem que plantar, você tem que semear o bem, para que, é, para que você venha crescer, né, isso daqui é a cronologia bíblica, beleza, então vamos alcarçar palavras, que é o que nos interessa nesse vídeo, e aqui tem o fácil, o médio e difícil, galera, eu vou no médio, não haverá palavras no diagonal, haverá palavras invertidas, eu vou no médio, para que, vamos ver o meu nível, como é que está, né, tem uma minutagem em cima, vamos fazer o máximo rápido possível, cara, lembrando que aqui também tem acento, então, vamos lá ao caça-palavras, cara, vamos ao caça-palavras aí, deixar um fundo musical, para ficar tão difícil, tão monótono, tão chato, né, cara, vamos já aprender da Bíblia, e também, se divertir, né, cara, que é com esse caça-palavras bíblico, temos aí, Deuteronômio, Batismo, Boaz, Corinto, tem muitas palavras aí, se eu botasse, se eu colocasse um difícil, ia ficar bem complicado para mim, ó, mas já achei aqui um, Macabeus, já achei ali Macabeus, ia ser bem complicado para mim, galera, porque estou pegando agora o jogo, faz um tempinho, que eu não entrava nesse jogo, eu não entrava nesse jogo, eu achei aqui Moisés, faz um tempo que eu não entrava nesse jogo, e eu achei ele craqueado, cara, eu achei ele craqueado, achei aqui o Agripa, eu achei ele meio que sem precisar registrar, né, cara, eu acredito que eu não consegui tirar esse negócio de registro, aqui tem Nápoles, e por aí vai, galera, vamos que vamos aqui continuar encontrando, algumas palavras tão fáceis, né, cara, por conta do acento, por conta do acento, a gente acaba encontrando a resposta, né, a gente acaba encontrando a resposta rapidamente, e temos aqui, Gog, Magog, eu acho que tem Magog, hein, cara, Magog e Gog, aqui tem Gog, é, Gog, beleza, cara, e vamos que vamos aqui nesse caça palavras bíblicas, né, que eu tenho um quiz também, se der tempo eu mostro o quiz, cara, mas a gente vai focar no caça palavra bíblica aqui, porque aqui, ó, Dário, e a gente vai encontrando, e se vocês quiserem participar aí, cara, participa aí, se vocês encontraram uma palavra aí que eu não tenha falado aí, comenta, deixa nos comentários aí na minutagem, se você foi mais rápido que eu, né, cara, deixa um minutagem aí, onde você encontrou, aqui deu ter o nome, deixa na minutagem aí do vídeo, nos comentários, e fala qual é a palavra que você encontrou, que eu não achei aqui, até o momento, né, porque são muitas, né, cara, se tivesse mais uma pessoa pra jogar comigo, seria bem legal, porque assim ia ser mais rápido, aqui tem a Ziquis, a Ziquis tá mais ou menos fácil, né, cara, pra mim, caça palavra bíblica é muito bom, e eu treino bastante, né, e esse jogo exige muita atenção, exige muita atenção, independente se é caça palavra bíblica, se é caça palavra de time de futebol, se é de países, não importa, tem que ter atenção, e vamos lá, tem o batismo, tem o antioco, tem Coríntio, Neco, Noemi e Salomé, Salomé tem acento, então vamos logo eliminar o Salomé que ele tem acento, Salomé aqui, ó, muito mais fácil assim, com acento, que você já mata logo a charada, a André também deveria ter acento, mas eles tiraram, pra não ficar muito apelão, né, e vamos aqui continuar procurando, batismo aqui, batismo, vamos continuar encontrando, bome, bome, eu acho que não tem bome, santo, santo de Israel, aqui quase foi santo aqui, coríntio, né, quase coríntio, tem coríntio, quase coríntio ali, aqui tem cor, coríntio, e tem que procurar, velho, tentando ser o mais rápido possível, galera, coríntio, achei coríntio, cara, muito legal, e exaú, exaú tem acento, agora que eu percebi o acento no U, exaú aqui, exaú, fica fácil com o acento, né, tem a polobuaz, letra Z, letra Z fica mais fácil de achar, vamos procurar aqui o, o difícil desse jogo, é que tem muitas letras, cara, é bastante letras mesmo, aí complica um pouco mais aí o jogador, tem aí boaz, cara, boaz aqui, só faltou o Z, eles colocam essas pegadinhas, cara, boaz, a gente tem que encontrar a letra Z, cara, e assim a gente tenta matar a charada, vamos procurar aqui a letra Z, letra Z, aqui ó, Z, boaz, viu, é só encontrar a letra Z e acaba matando a charada, os restos aí vai ficar mais difícil, tem Antíoco, tem Apolo, André, Neko, Noemi e Santo, né, cara, vamos ver aí, deixe nos comentários aí também, galera, qual vai ser a última palavra, qual palavra vai ficar por último, vamos aí interagir, galera, vamos aí interagir com games imperdíveis, vem com a gente, tem Apolo aqui, Apolo já não é, quem comentou Apolo, não, acertou, tem Antíoco, 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 aqui tem André, não é André, tem André, André, não é André, André, Antíoco, Neko, Noemi e Santo, vamos lá, Santo parece ser tão fácil, né, cara, mas cadê, aqui o Antíoco, tá acabando, né, galera, tá acabando, e Santo aqui, também foi fácil, quem ficou por último, Neko ou Noemi, vamos ver quem vai acertar aí, quem comentou aí, vai se dar muito bem, Noemi ou Neko, lembrando que tá no nível médio, né, cara, então fica muito fácil, só pra mim, porque só tem palavras invertidas, e ao contrário, pra baixo também, né, pro lado, no difícil tem invertida, né, cara, fica mais complicado aí, tem invertida e diagonal, aí tem o Neko e o Noemi, quem vai vencer essa batalha aí, de caça-palavra bíblica, né, Neko ou Noemi, e vamos ver aqui, quem vai ganhar, é, essa batalha épica aí, né, vamos ver, Neko, Noemi ganhou, agora é só Noemi, galera, em 6 minutos, a gente conseguiu, já falta Noemi, Noemi, agora é só encontrar Noemi, 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 achei, e é isso aí, digite o seu nome, Games Imperdíveis, é isso aí, o canal Games Imperdíveis, e tá lá, ok, primeira posição, né, primeira vez que tô jogando, e se vocês são novos no canal, estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, se inscreve no canal, deixa o seu like, se você gostou desse conteúdo, abençoado, e vamos que vamos aí, durante esses 21 dias, postando conteúdo bíblico, beleza, galera, sei que muita gente não gosta, mas é pra abençoar a sua vida, é pro seu bem, eu poderia estar postando qualquer besteira aqui, mas eu tô postando coisa boa pra você, coisa que vai te ajudar em alguma coisa de bom, beleza, nada que vem de Deus, é algo ruim, tudo que vem de Deus, é bom pra sua vida, e é isso aí, trouxe esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado desse jogo, o jogo do caça-palavras, essa bíblia eletrônica, galera, exclusiva pra PC, recomendo demais, se vocês quiserem baixar, eu vou deixar o link na descrição também, beleza, com o registro, digamos assim, um crack, né, cara, um irmão aí, de uma igreja aí, conseguiu fazer um crack, dessa bíblia eletrônica, eu achei incrível, cara, porque eu achei que ninguém ia conseguir, eu achei legal, ele ter feito isso, eu acho que tá craqueado, né, cara, não tenho certeza, mas, vamos experimentar durante esses dias, pra ver, se em uma semana, depois de passar de uma semana, eu consegui usar todos esses recursos aqui, sem nenhuma limitação, então, quer dizer que, conseguimos aí tirar, é, o registro, digamos assim, é um, tipo um pirata, digamos assim, né, cara, um pirata do bem, digamos assim, porque nem todos tem condições, de pagar, né, cara, pra um aplicativo, então, tem esse recurso, e a gente acabou acessando aí, porque, eu acredito assim, cara, que se é algo da bíblia, então, não tem que ser pago, né, cara, como eu acho que, é, ah, é um programa tal, mas é um programa simples, esse programa aqui, é muito simples, cara, de fazer, que nem o Brashute, né, o Brashute 2018 também, ele não é pago, e, é isso aí, essa é a minha opinião, né, cara, então, isso aí, eu vou ficando por aqui, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tenho o quiz bíblico, mas, esse quiz bíblico aí, vai ficar por um próximo vídeo, beleza, galera, vai ficar por um próximo vídeo, e esse é o recurso aí da bíblia, vivo de estudo, e tem muitas coisas aí mais, para quem quiser, beleza, tamo junto, e não se esqueça, a promessa lá, galera, sejam generosos, e vocês vão prosperar no YouTube, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu, falou, e até mais, galera, tchau, 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 tchau,